Olá, meu nome é Clébio José Borges, nós estamos fazendo uma série de vídeo aqui para a biblioteca, a biblioteca da ACLAP-CTC, Academia Capixaba de Letras e Artes de Boiação Ramos. São publicações que nós recebemos, livros que a gente recebe e que a gente vai analisando ao longo do tempo. E são livros que vão estar disponíveis na biblioteca da nossa Academia. A obra de hoje é uma antologia, Caminhos Literários no Espírito Santo, Patronas e Acadêmicas da Academia Feminina no Espírito Santo de Letras. Tem aqui uma dedicatória, eu recebi esse livro em 2013, 2013. Já tive a oportunidade de folheá-lo, vê-lo, observei. É muita coisa interessante aqui, ó. Aprezado Clério, Deus lhe conceda muitos outros anos de casamento para comemorar com alegria. Marluz, 22 de nove de 2013. Isso aqui é a doutora Marluz Pestana Adaya, já falecida, e que nos brindou com essa obra em comemoração do aniversário de casamento meu e de Senaid. Aqui temos Academia Feminina do Espírito Santo de Letras, Patronas e Acadêmicas. Então você tem aqui uma obra muito interessante. Na época, diretoria BN, 2012-2014. Silvana Soares Sampaio, presidente. Vice-presidente Estera, Abreu Vieira de Oliveira. Sônia Rita era a primeira secretária, segunda secretária Regina Menezes. Primeira tesoureira, Carina de Rezende, Fleurina. Segunda tesoureira, Ailse Teresinha Cipresti Romanelli. Diretora de divulgação, Josina Nunes Drummond, que é a Jô Drummond, né? Diretora de biblioteca e arquivo, Renata Bonfim. Diretora de intercâmbio, Maria do Carmo Schneider, Maria Beatriz Nader, Valsema Rodrigues da Costa, Nossa Valsema, o Anjo Louro de Vila Velha. Neuza Jordem, Conselho Fiscal Neuza Jordem, Maria Felina. Felicidade Albertino Beia. Organizadores, Téa Abreu Vieira de Oliveira. Revisora, Carina de Rezende Tavares de Fleury. E editoração, Vicente Paulo Peneiro. É uma publicação, tem aqui, feita pela Arcelor Mital, Lei Rubem Braga, Academia Feminina do Espírito Santo e Estiletas. Aqui falam os ocupantes, inclusive, da época, né? Cadeira 1, número 1, Patrona Judite Leão Castelo Ribeiro. A primeira ocupante é Lúcia Castelani Nunes. E a segunda ocupante, Regina Menezes Loureiro. E aí vai uma série, né? Aqui, ó, cadeira 6, Aideni Coluzzi. Ocupante, Cátia Bobbi. Segunda ocupante, Cátia Bobbi. Aqui, cadeira número 3, Virginia Tamanini. Primeiro ocupante, Argentina Lopes Sextão, foi nossa trovadora. Segunda ocupante, Berenice Erijer. Dona Argentina, falecida, né? E aí, ó, temos aqui a relação, né? São 40 cadeiras, todas estão relacionadas direitinho, né? Aqui nós temos o nome de todas as acadêmicas. Jô do Momo, Maria José Menem, inclusive, Maria José Menem, se não me engano, faleceu agora recentemente, né? José Fateres de Oliveira, já falecida também. Aí temos aqui uma série de pessoas que a gente... Maria Beatriz de Figueiredo Abau, é a terceira ocupante da cadeira número 20, né? Cadeira número 20, Beatriz Abau, Beatriz Abau foi a nossa rainha da trofa, né? A Beatriz Abau foi eleita em 1980, 81, quando nós iniciamos o movimento com o Clube dos Louvadores Capixaba, que agora é a Academia Capixaba dos Lentos e Artes de Porto de Salvador. A Beatriz Abau foi eleita a nossa rainha. Luísa Rocha Sinforosa, cadeira número 23, patrô da Maria Ortizia. É Sinforosa, nome dela Luísa Rocha Vinhosa, mas era conhecida como Sinforosa. Trabalhou muito tempo no arquivo público da Biblioteca Estadual e, quando consta, está falecida, faleceu recentemente, certo? E aí você vai com várias, várias academias conhecidas, né? Nossas conhecidas, e que a gente preza muito, né? A professora Esté abriu, cadeira 31, não é isso? E a própria Marluz Pestana Daya, que era cadeira 33, patrô da Argentina, Lopes Sessão, certo? E aí é interessante que a Argentina, além de já ter sido acadêmica, né? Ela também ganhou o título de patrona aqui dessa cadeira, cadeira 33, que a doutora Marluz se ocupou, a doutora Marluz já faleceu. E aí nós temos, nós temos essas informações interessantes, né? Sobre essas acadêmicas. Temos aqui as correspondentes também, ó. Correspondente, essa obra é de 2013. Em 2013 está a dedicatória aqui da doutora Marluz. Vamos ver se eu descubro aqui de que ano que é essa obra especificamente. Se tiver aqui a indicação do ano, nós vamos ver aqui, logo na ficha técnica, 2013. 2013. Então, a publicação de 2013. Então, em 2013, tinha as correspondentes. Correspondente era Alda Estelita, Andra Valadares, Ana Maria Machado. Ana Maria Machado é famosa, né? Publicações infantis, inclusive. Ariete Molim, Ari Leite, Carmen, Denise Moraes, Eliane Auer, Elisa Lucinda, Elinéia Lima, Maria Bernadette Mira, Bernadette Mira, Maria das Graças Ferreira Lubino, Maria do Rosário Silva Santos, Maria do Rosário. Nossa acadêmica da CLAP-CTC também. Maria José Vitorazzi, nossa acadêmica da CLAP-CTC, lá de Castelo. Maria José Vitorazzi foi presidente da Academia de Castelo. Maria Livre, Maria Lúcia Grossi, Marília Evilela, Neuza Glória do Santo, Persi Ribeiro Paraguaçu e Estela Leonardo. Persi, não é Persi? Eu sempre pensei que fosse homem, mas aqui eu estou vendo agora que é mulher. Persi Ribeiro Paraguaçu. Isso é interessante, causa o nome, né? O nome, às vezes, a gente vê mais interessante isso. Aqui não consta, entre os acadêmicos correspondentes, entre os acadêmicos correspondentes, não consta, então, Soema, Pimentel e outras mais recentes, né? Que assumiram agora. A Academia Feminina de Espírito Santo tem silêncio, desde a sua fundação, em 18 de julho de 1949, vem participando de eventos culturais no Espírito Santo. E aí vai falando, se referindo. É o prefácio da Esther Abreu, então era vice-presidente. Hoje a professora Esther Abreu é o presidente da Academia de Espírito Santo, desde as letras, certo? E dessa academia aqui, a presidente, a Neuza Glória, a Neuza Glória é presidente, e a Jô Dumont é vice-presidente. Neuza Glória é delegada de polícia, né? Que é escritora também, certo? E aqui o prólogo aqui, ó, Memórias Femininas. Vamos ver quem fez o prólogo aqui. Quem assinou? Maria das Graças Silva Neves, Gracinha Neves. Presidente de honra também da Academia Feminina de Espírito Santo de Espírito Santo. Gracinha Neves, que é a nossa musicista, né? Pianista, e também pertence à nossa Academia Capixaba de Letras e Artes e Poetas Provadores. Presidentes de honra da Academia Feminina. Anete de Castro Masco. Maria das Graças Silva Neves. Patrona Chudite Leão Castelo Ribeiro. E aí vem, cadeira número 1, Lúcia Castelani, e vai, né? Uma série de... É interessante porque tem a informação. Sandra Geralda Amorim Bunge, ó, cadeira 18. Sandra Geralda Amorim Bunge, Patrona Maria Penedo, cadeira 18, ó. Sandra Geralda, ultimamente, se afastou das atividades culturais. A gente não tem visto ela mais participando dos eventos culturais. Mas ela tá aqui, lembrada aqui. Inclusive, é conhecida nossa. Gente da melhor qualidade. E aí vai, ó, tá vendo várias publicações. Tem a foto, a fotozinha de cada um, ó. Patrona, Silma Coelho Pinto. Aí você tem a informação. Quem foi? Silma Coelho Pinto. Aqui, ó, a Ilse, se preste Romanelli. Aí você tem as informações todas com referência a essas atividades todas. A gente vai vendo aqui as informações, né? As informações sobre cada um dos escritores, cada uma das acadêmicas dessa academia, né? Interessante, muito interessante, né? Ó, observei aqui que Irene Espina de Moraes, ó, não tem foto. Eles botaram o símbolo da academia. Sinal de que encontraram dificuldade. Nós também, quando fizemos a revista da nossa academia, com fotografia dos patronos, tivemos dificuldade de termos também fotos de alguns patronos também. Entendeu? E aí vai, vamos tendo aqui, mostrando pra vocês, essa publicação intensa aqui, né? Que é interessante porque trata-se de uma história de um movimento, né? É muito importante isso. Então, isso aqui é uma publicação, ó, Antologia, Caminhos Literais de Patronas e Acadêmicas. Se referindo às patronas e acadêmicas da Academia Feminina Espírito Santense de Letras. Estamos aqui, essa publicação que nós temos em mãos, ela possui 422 páginas. Tem mais uma página em branco aqui, 423 e 424 páginas. Então, tá aqui, 422 páginas. Essa publicação é com a... Publicação com apoio da Lei Rubem Braga, de Vitória, né? E da Celomital. Tem aqui os símbolos aqui. É interessante porque é uma publicação, uma publicação importantíssima. Porque conta a história de cada acadêmica. O nosso trabalho é mostrando as publicações recebidas pela nossa Clápio CTC. Aromas e Sabores da Cozinha Panorana, é outro livro que nós recebemos. Primeiro concurso literário nacional da Academia Cariásquia de Letras. Aqui o outro livro nosso recebido, Anselmo da Vitória. A História do Coração. Romance poético autobiográfico. Marcos Anselmo da Vitória nasceu na Pomate em Vitória, Espírito Santo. Mas sempre morou em Cariacica. Sendo 23 anos em Itacoari e 25 em Vera Cruz, onde reside atualmente. Interessante isso. A História do Coração de Marcos Anselmo da Vitória, que é membro da Academia Cariásquia de Letras. Nosso colega acadêmico lá. Interessante. É uma publicação. Vamos ver se eu consigo descobrir. Edição do autor. Edição do autor aqui, ó. Entendeu? E a gráfica editora é GSA. GSA foi o que fez a publicação. Esse aqui da Academia. Cariásquia de Letras. É uma publicação. Vamos ver se aqui ele diz qual é a editora. A editora é a capa Marcos Bubacchi. Aquário. Gráfica Aquários Limitada. Aquários Limitada. E esse... Está aqui Aromas e Sabores da Cozinha Palmeirana. Gráfica Viena. Tem aqui uma indicação de uma gráfica Viena. Gráfica Viena, né? E, vamos ver, parece que tem uma outra indicação de uma outra gráfica aqui também. Acho que alguém fez a editoração, né? Editora Maré. Editora Maré.com. Editora Maré.com. Está aqui também. Maré. Tem até um simbolozinho da Maré aqui. Funcultura e Governo do Estado do Espírito Santo. Nosso livro sobre a mulher que participou da insurreição do queimado. Também vai ser com apoio da Focultura. O livro meu de pesquisa sobre a mulher que participou da revolta do queimado. Feito por mim, Cléber José Bosch. E esse aqui, ó. Das Patrônias Acadêmicas. É GM Gráfica Editora. GM Gráfica Editora. Vamos ver se aqui na ficha catalográfica tem a informação. Não estou achando a ficha catalográfica. Vê se está mais à frente aqui um pouquinho. Não está. Não está. O livro não traz a ficha catalográfica. Que é uma das... Né? É. Não vi aqui. Não vi aqui. Se tiver, me perdoem. Mas eu agora, olhando, folheando aqui agora... Ah, está aqui. Achei. Ficha catalográfica. Todo livro tem que ter, né? Ficha catalográfica. Está aqui. Ficha catalográfica está inserida aqui sempre numa página... Então está. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A página seis aqui. É. Autologia. Caminhos Literais do Espírito Santo. Patronas e Acadêmicas. GM. Gráfica Editora 2013. GM também. GM, né? Já falei uma aqui da Gráfica GM também. Gráfica Editora. É isso aí, pessoal. Feita essa análise, né? Nessa edição de vídeos da nossa biblioteca da CLAP-CTC. Academia Capixaba de Letras e Artes Poetas Salvadores. Nós temos o nosso espaço cultural. E se você quiser visitar, tudo bem. É só agendar. Não adianta chegar de última hora não, que a gente pode até não estar em casa. Mas agendar, agenda direitinho. Nós estamos prontos a receber. Fica na Rua dos Pomos, número 2, bairro Orico Salles, Carapina, Serra e Suíde Santo. Certo? O nosso e-mail é clériobochas2013.com. Você pode mandar um e-mail para a gente. O telefone de celular com zap é 27992578253. Clério José Borchas, aqui diretamente da região aqui de São Paulo de Viana. Sobre a biblioteca da CLAP-CTC. Academia Capixaba de Letras e Artes Poetas Salvadores. Obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto